Tiago, 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 sem vergonha, 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 sem É uma ritada tão gostosa. Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Cadê o pinguim? Cadê? Tiago. Tiago. Sem vergonha. Chapado. Uh. Uh. Pega ele. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Sem vergonha. Tiago. 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 Tiago, sem vergonha. Chega, papá. Sem vergonha. Chega, papá. Eu vou pegar o Tiago. Cadê ele? Cadê o Tiago? Cadê? Sem vergonha. Sem vergonha. Eu vou pegar tudo de fraude, leite.